As paralisações dos rodoviários não causam prejuízos apenas aos passageiros. O Sinetran diz que as greves prejudicam o sistema e que desconhece os motivos porque os salários de cobradores e motoristas não estão atrasados. Em dias de greve, Socorro já esperou mais de uma hora pelo ônibus. Uma hora e meia eu creio que já fiquei na parada do ônibus. Essa hora foi prejudicada? Com certeza. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran, nesses seis primeiros meses deste ano, foram realizadas 42 paralisações. Só esta semana, quatro. Não há atraso de salário. O salário é pago em dia. Está sendo pago rigorosamente em dia. As questões que estão, as reivindicações deles estão submetidas ao Tribunal do Trabalho. Nós conseguimos essa semana uma liminar que reconhece isso e que deixa muito claro que não há motivo para paralisações. Além dessa liminar do Tribunal Regional do Trabalho, o Sinetran também disse que já informou as autoridades judiciais e policiais que se houver novas paralisações do transporte público aqui em Manaus, eles vão ter que pagar uma multa de 60 mil reais por hora e que se for preciso, prisões também vão ser feitas. Nós já informamos todas as autoridades judiciais e policiais sobre isso. A cada paralisação estamos entrando com uma ação para estabelecer uma multa e estamos também pedindo, inclusive, a prisão de dirigentes sindicais que porventura venham a descumprir a decisão judicial como está na lei. As paralisações na capital já somam cerca de 130 horas e 34 mil viagens não foram realizadas por causa das greves. Arthur é de Pernambuco e a comparação foi inevitável. Além de ter transportes constantes, a qualidade do serviço prestado é bem superior ao que o Amazonas hoje oferece. Segundo o Sinetran, os motoristas de Manaus têm o segundo melhor salário do Brasil e o último reajuste foi dado em abril deste ano. E os transtornos continuam na área da Manaus Moderna por conta da quantidade de veículos que param por lá no horário de pico. Apesar das fiscalizações do Manaus Trans, a muvuca ainda é grande. Manaus Moderna, centro da capital. É difícil entender o trânsito por aqui. É difícil, não tem vaga. A gente vem atrás de vaga, eu queria deixar uma encomenda, mas não tem vaga. Carros, motos, pedestres, ambulantes e mercadorias dividindo o mesmo espaço. Tá difícil porque enche de táxi esses carros de frete, né? E a gente que precisa parar para comprar alguma coisa não pode. Pedestre tem que passar correndo. É ruim para atravessar, né? É, e muito. O perigo é atravessar a rua com crianças em meio aos carros. Ainda mais com criança, quando a gente está do lado. O problema com o trânsito nessa área da Manaus Moderna é antigo, mas fica pior nessa época do ano por causa da subida do Rio Negro. E os caminhões que no verão descarregavam lá embaixo, agora param todos quase na rua. Resultado, trânsito lento e muito desrespeito dos motoristas. Alguns trechos é carga e descarga, alguns trechos é permitido o estacionamento. Então a gente procede muitas das vezes na retirada das irregularidades. Veio que o estacionado é local proibido, que muitas vezes ocorre, mas a equipe está providenciando para tentar retirar e diminuir essa questão desses erros que ainda acontecem aqui. Segundo Manaus Trans, o que falta é conscientização dos motoristas. Prestar bastante atenção na questão da sinalização, observar as leis do Código de Trânsito Brasileiro e levá-las em consideração também. Visto que a nossa intenção na realidade não é fazer a autuação, a nossa finalidade é tentar corrigir o erro. E essa muvuca toda deve seguir ainda nos próximos dias. Porque o porto da Manaus Moderna já está cheio de embarcações que vão levar passageiros para Parintins. 500 policiais militares vão reforçar a segurança em Parintins durante o festival. O esquema foi divulgado hoje e conta também com 115 bombeiros. Os órgãos de segurança pública apresentaram hoje o esquema para a 52ª edição do Festival Folclórico de Parintins. Pelo menos mil homens entre militares, civis e corpo de bombeiros vão trabalhar na ilha Tupinambarana. Parintins como uma cidade que atrai muita gente, para lá estão sendo levadas pessoas que não farão bem para a cidade. E por isso que nós estamos fazendo esse trabalho lento, mas é um trabalho de investigação, trabalho de inteligência, para que Parintins não seja um ponto de refúgio de maus indivíduos. A operação começa na segunda-feira com a presença de agentes nos portos e aeroportos. No dia 29, vai ser realizada a ativação do Sistema Integrado de Comando e Controle em Parintins, que vai funcionar no 11º Batalhão e no Pumbódromo. Todas as ações que estarão acontecendo em Parintins estarão sendo transmitidas aqui para o Centro Integrado de Comando e Controle em Manaus. Então, nós aqui de Manaus vamos conseguir ver o que estará acontecendo em Parintins em tempo real, para que, em caso de necessidade, se estivermos precisando de apoios de Manaus, possamos deslocar com agilidade e com qualidade para estarmos sendo supridos lá em Parintins. Nos dias 30, 1º e 2 de julho, ações de monitoramento, revista, abordagens, vão ser feitas no Pumbódromo, Praça, Igreja, Balneários, Aeroporto e Porto do Município. Vamos dar ênfase ao policiamento a pé, ao policiamento de proximidade, ao policiamento da Boa Vizinhança, e ao policiamento que dá certo, que é o contato com o turista. Essa semana nós encerramos o nosso ECAPE, que é a capacitação dos policiais militares. O Corpo de Bombeiros do Amazonas vai reforçar as ações durante o período do Festival Folclórico de Parintins. No total, 115 bombeiros, militares e agentes da defesa civil vão estar atuando. Estaremos trabalhando na parte de prevenção e combate a sinistros, incêndios. Vamos trabalhar com o resgate, tanto interno quanto fora do festival. Mais de 100 mil pessoas são esperadas para o festival deste ano na terra do garantido e caprichoso. Em instantes, Lei de Diretrizes Orçamentárias é votada no último dia de trabalho dos vereadores na Câmara Municipal de Manaus. E mais, você vai ver a preparação do único brasileiro, um atleta aqui do Amazonas, para um campeonato de maratona aquática na Itália, daqui a pouco.